Oi gente, eu sou a Lu Lamper e espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje com uma nova proposta, né? Uma máscara assim, belíssima, né? Eu fiz esse projeto dessa máscara, ficou muito legal, né? Muito bacana, encaixa perfeitamente no rosto. Primeiro eu fiz essa, né? Para testar. Aí hoje nós vamos fazer ela mais nessa tonalidade, tá? Para vocês visualizarem melhor. Então, nós temos um grupo Lu Lamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo é para os inscritos do meu canal. O link está aqui abaixo. Está escrito assim, link para o grupo Lu Lamper. Só é clicar e pedir participação que eu aprovo. Lá eu deixo foto dos, quando tem necessidade, né? Foto dos moldes e também das peças que eu faço. Os moldes dessa peça aqui, dessa máscara, está aqui disponível em PDF, o tamanho G e GG, tá? Só é baixar e imprimir. Quem não tiver impressora, pode visualizar o PDF, o molde que vai estar com as medidas. É muito fácil de desenvolver, tá? Então, eu quero agradecer a todos os que estão aqui inscritos no meu canal e você que não está inscrito, que não lembrou de se inscrever, gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, tá bom? Nós temos também um outro grupo, né? É Arte Sem Limite, traço Lu Lamper. Esse grupo que eu fiz, né? Ele é novo, inclusive, é para você que faz o seu artesanato, outra coisa, posta lá o teu trabalho, né? Para se tornar conhecido. Se quiser até publicar para vender, pode, mas é de costura criativa, tá? Quero agradecer também a todos vocês que estão se inscrevendo também no canal das minhas filhas, Larissa, né? Que canta música gospel e a Dariel, que também dá várias dicas, né? Muito bacana. E também está aqui embaixo, quem quiser lá conhecer o canal delas, está aqui embaixo o link, tá bom? Logo aqui abaixo no vídeo. Me sigam no Instagram, sigam no Instagram também da Dariel e da Larissa, sigam ela lá, tá? Que eu fico muito feliz. Então, vamos começar a fazer essa peça. É, tô usando o tricoline de algodão, tá? Vamos cortar os moldes do mesmo tamanho. Eu ainda nem passei para outro papel. Olha, corta do mesmo tamanho, tá? Duas principal e duas por forro. A outra. Corta também do mesmo tamanho, tá? Uma principal e uma para forro. Os elásticos, eu tô usando aqui o número seis, nós vamos precisar doze centímetros. Deixa eu medir aqui direitinho para vocês. Pronto. Doze centímetros, tá? Duas peças. Aí, eu vou fazer isso. Vou colocar aqui, direito com direito, eu sei que esse aqui é o meio, olha, que é a parte do nariz. Direito com direito, vou passar um pezinho de máquina, depois eu tiro o excesso, como eu sempre faço, né? Deixo bem menor a folga para costura. E esse aqui também, direito com direito e vou passar um pezinho de máquina, ok? Então, eu já fiz a costura nas duas, tá? Essa é a parte de cima, e observe aqui, eu já encontrei o meio, tá? Juntei aqui e encontrei o meio, marquei, tá? Olha, essa aqui tem essa curvatura, que é a parte aonde vai... A parte de baixo dessa peça, aqui é a parte de cima. E eu vou colocar aqui, meio com meio, olha, costurinha, e aqui a parte que eu marquei. Vou colocar aqui, o que eu vou fazer nessa peça, eu vou fazer na outra, tá? Que é para encaixar, e vou fazendo isso aqui, olha. Tá certinho, gente, tá? Vou pregar essa, pregar, costurar, olha, olha como é que fica. Fica assim, tá? Toda essa parte de baixo, um pezinho de máquina, tá? Sempre vocês colocam aqui no meio. Primeiro aqui, olha, como é que eu faço? Eu faço assim, ó, aí eu vou juntando. Aqui, ó. Vem até aqui na peça, dá certinho. Aí, daqui, eu vou fazer a mesma coisa desse aqui, colocando os alfinetes, e vou passar um pezinho de máquina. Vou cortar o excesso também, ok? Vou fazer nas duas peças, tá? Nessas duas aqui. Pronto, já posicionei... Nas duas peças. Quando costurar, essa costura aqui de dentro fica pra esse lado, tá? Aí, nós vamos fazer isso. Medir. Nessas duas laterais, um centímetro daqui, olha, daqui pra cá, e um centímetro daqui pra cá. Tá? Aí, isso é fazer isso. Onde marcou um centímetro, posiciona esse elástico, deixando no elástico um centímetro pra dentro. Aqui. Faz isso. E coloca o outro também. Faz isso nessas duas laterais, tá? Aqui. Depois que fez isso, é pegar aqui, olha. Observe que as costuras estão pra cá. Direito com direito, costurinha com costurinha. Eu sempre coloco uma costura pra cá e a outra pra lá. Aí, eu vou... Marcar aqui, que é aqui também onde eu marquei meio com meio, eu vou posicionar. Meio com meio. Vou passar uma costura... Começa daqui, essa é... De uma das laterais. Começa, vem... Vem até aqui. Aqui embaixo, onde fica a parte do queixo, vocês vão deixar... Aqui é o meio, né? Vão deixar uma abertura de cinco centímetros pra desvirar. Olha, aqui e aqui. Então, vem aqui na lateral, chega aqui, retrocesso e para. Aí, começa com retrocesso. Na abertura, vem e termina aqui. Aí, eu vou desvirar essa peça. Ok? E vou já passar ferro, tá bom? Gente, antes de eu desvirar, eu vou mostrar pra vocês. Sabe essas costuras... Daqui, das laterais? Tem também que colocar costurinha com costurinha, tá? Aqui, ó. Tá aqui, costurinha com costurinha. Tá? Dos dois lados pra poder costurar, ok? Então, eu só queria mostrar isso pra vocês. E antes de desvirar, vocês têm que cortar aqui essas pontinhas. Ok? Então, é só isso que eu quero mostrar. Gente, então, ficou assim. Eu já passei bem a ferro. Aqui é a abertura, né? Olha. Aqui é a parte de fora. E aqui é a parte de dentro. Olha o acabamento que fica. Tá? Agora, olha o detalhe que eu fiz aqui, só nessa parte de cima aqui. Eu já tenho até, inclusive, aqui no canal, uma máscara que eu ensino a fazer isso. Deixei só esse pouquinho aqui pra fora, olha. Do tecido de dentro, pra ficar um detalhe. Olha como é que fica. Tá? Fica bem bacana. Agora, eu vou fazer isso. Eu vou começar... Aqui por baixo, que tem abertura. Vou fazer costurinha rente em toda a volta. Tá? Depois, isso é opcional. Mas eu vou fazer. Eu vou também rebater essa costura aqui. Quando eu for fazer isso, eu vou pegando, botando o dedo assim na parte de baixo, que é pra coincidir com a mesma costura daqui. Quem não tiver segurança de fazer isso, vá colocando alfinete, tá? Pra ir ajustando, olha. Pra ficando assim. Costura com essas costurinhas bem certinhas. Tá bom? Mas é opcional. Quem não quiser fazer isso aqui, não vai alterar em nada. Como isso aqui também é opcional. Tá? Quem não quiser fazer esse detalhezinho, não faça que não tem problema. Ok? Vamos começar com retro... Como é? Com retrocesso, sim. Terminar com retrocesso. Ok? 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 Agora eu vou fazer isso aqui. Então, ficou assim, ó, que peça linda, né? Agora eu vou colocar em mim pra vocês verem como ficou, tá bom? Então, gente, olha que máscara linda que ficou, olha o encaixe dessa máscara e o detalhe, né? Olha aqui, tá? Então, deixe seus comentários, tá bom? E aproveite bastante, se cuidem, um grande beijo e até o próximo vídeo.